O trabalho de escavação leva tempo. Muita gente trabalhando para derrubar uma verdadeira montanha de lixo. A prefeitura começou a fazer a retirada compulsória do lixo acumulado em um lote na terceira radial, no setor Pedro Ludovico. O local é acompanhado desde 2012. São várias denúncias. Inclusive os moradores, um senhor de 57 anos e a mãe dele de 82, já foram autuados seis vezes para fazerem a limpeza. Ele precisou ser contido pelos guardas civis e uma ambulância do SAMU foi chamada para prestar possível atendimento. Desta vez não teve jeito. O poder público veio para retirar tudo. Uma decisão na justiça pedindo a limpeza de um lote no setor Solange Parque abriu margem na justiça para que a prefeitura faça este tipo de ação. Outras retiradas já foram feitas também no Fim Social e Nova Esperança, ambos setores na região noroeste. O juiz nos deu um rito da gente fazer uma intimação, dando um prazo de dez dias para essas pessoas fazerem a limpeza. E aí eles não atendendo essa ordem, a gente faz a limpeza compulsória. Cada caçamba leva em média cinco toneladas de lixo. O recorde recolhido em Goiânia até hoje foram 27 caçambas, cerca de 135 toneladas. A previsão é que aqui passe de 30 caminhões, mais de 150 toneladas. A gente está acompanhando aqui o momento da retirada. Vem aqui a escavadeira, vai recolhendo o lixo, Sidney Almeida vai mostrar. O pessoal recolhe o lixo ali e coloca no caminhão caçamba. O restante que fica aqui no chão, meus amigos aqui que fazem a varredura vão limpando e ajudando a colocar na caçamba também. Olha só a quantidade de lixo. A patroa está aqui? Olha lá. Ele vai recolhendo. É muita coisa. A gente consegue observar de tudo. Tem garrafa, lata, plástico de todo tipo, papelão, papel. Enfim, é muita coisa. Nada separado, como a gente consegue ver aqui. Vidro quebrado. Tem saco de lixo, como esse aqui, fechado. E estava na parte de baixo aqui. Só da calçada foram retirados três caminhões, três caçambas dessas aqui, lotadas. O que o pessoal da prefeitura está fazendo com o que está separado? A gente chama essas sacolas grandes aqui de bags. O que está separado nas bags, por exemplo, aqui tem papelão. Ali tem plástico. O pessoal da prefeitura vai deixar para que ele faça a venda. Mas todo esse material que não está separado, que não tem jeito, garrafa quebrada, saco de lixo fechado, sem estar nem aberto para olhar o que tem ali dentro, vai ser levado. Se voltar a acumular, o pessoal vem e retira de novo. Desse imóvel específico aqui, nós temos em média de três denúncias por semana desse local. E todas elas, os agentes de saúde, os fiscais de saúde pública, eles têm vindo até o local, têm feito as autuações, têm feito as recomendações. E que nunca foram atendidas. O acumulador foi levado para o CAPS, para atendimento. Provavelmente ele sofre com algum transtorno mental. A mãe dele, dona Nair, do alto dos 82 anos de vida, tem que passar por cima da montanha de lixo para sair de casa. Ela diz que não se importa. Quando eu tenho uma saída por lá ali, eu passo em cima dos materiales aí, eu acho bom andar em cima dos materiales. A Lígia estudou com o Baldo na infância. Mora aqui há mais de 40 anos. Diz que ele não era assim. Mas de uns anos para cá, começou com a acumulação de lixo. Daí em diante, foi o pessoal na casa dela que sofreu. Ratos e escorpiões passaram a aparecer de maneira constante. É bicho demais. Em época da dengue, todo mundo ficava com medo, né? E prevenindo, prevenindo, para poder não pegar. Escorpião já apareceu? Já, infelizmente já. A ação contou com equipes da Diretoria de Vigilância em Zoonoses, Comurg, Guarda Civil Metropolitana, SAMU e a equipe psicossocial do Distrito Sanitário Sul. Nós vamos fazer essa limpeza, vamos encaminhar, tentar encaminhar eles para tratamento. E se chegar a esse ponto, nós vamos ter que fazer novamente essa ação. E se chegar a esse ponto, nós vamos ter que fazer novamente essa ação.